Feliz Angelo, tudo bem? Eu tô falando, é o Gerta sobre o supermercado de esporto, tudo jóia? Deixa eu te falar, você tava participando de um sorteio nosso aqui? Vou dar uma notícia pra você, senhor. Você ganhou uma moto de zero quilômetros, né? Verdade, sério. Você reside na rua João Alves de Oliveira, número 405. É isso? Sério. Aqui.